E aí meu povo, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes aqui no canal hein, canal Zé na Estrada, com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala, ok pessoal, é isso aí hein, estamos aqui ó, fazendo um vídeo diferente hoje tá pessoal, é, um vídeo diferente, você tá acompanhando o canal do Zé na Estrada aí, com o Zé Carlinho, tá bom esse amigo aqui ó, você está vendo aí né, estamos pegando o vídeo lá pela traseira, e eu quero que vocês deixem seus comentários aí tá bom, nós estamos experimentando algumas posições de câmera, pra ver o que é que fica bom tá bom pessoal, ó, é isso aí hein, estamos experimentando, e nós estamos aqui agora no Planalto de Poços de Caldas, é, o Planalto de Poços, tá joia, PR 146, trecho compreendido, Andradas e Poços de Caldas, espero que as imagens estejam ficando joia, tá bom, aí sim, vamos experimentando aí, tá bom gente? É, a gente tá aqui, como vocês podem ver né, estamos acabando de sair da curva, e esse trecho, é um trecho muito perigoso, tá bom gente? Porque, logo mais pra frente aqui ó, tem bastante mineração tá, mineração, então tem um trânsito muito intenso aqui de, de caçamba, chapéu virado, tá joia, e nós estamos aí, vamos carregar a água mineral ali em Andradas, tá, carregamos a água mineral, e nesse canal aqui, como a gente gosta de mostrar muitas belezas naturais, e discutir a respeito de segurança no trânsito, eu não sei se nós vamos ter alguma ultrapassagem proibida né, tô de olho, bem vindo, dois carros aí atrás, não é isso? Ah, um já saiu ali, para o acostamento, deve ser da propriedade aqui de, ah, os dois vão ficar ali, beleza, aí a gente vai tranquilo né, ok? Aqui no Planalto, Poço de Caldas, então a gente, a gente vai tranquilo por aqui, fazendo essa filmagem, da retaguarda, eu espero, que fique bom, né, pra que a gente possa então, compartilhar com vocês, como que é a visão eu estando lá atrás? Nem eu sei, eu vejo aqui pelo retrovisor, não é isso? Eu vejo pelo retrovisor, mas na realidade eu não estou vendo, na íntegra mesmo, igual a câmera filmando lá, não é mesmo gente? É isso aí ó, ah, meu Deus do céu, vamos indo hein, nós fizemos, nós fizemos o carregamento de água ali em Andradas, e vamos passar aqui na INB, tá? vamos passar na INB pra, pra gente fazer uma entrega ali, tá bom pessoal? E depois nós vamos lá pro nosso QTH de basquete, pra descarregar o restante por lá, tá? joia, meu povo, isso aí ó, depois nós vamos fazer outros tipos de vídeo, tá? Quero virar a câmera também, hein? Opa, 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 me dá uma decidinha meia forte, é isso aí, deixa eu ativar isso aqui no mesmo atendido aqui, vou ver se vai dar hein, se tu vai pitimbar tudo aí, aí, não estamos correndo demais, tá bom gente? 75 por hora é a velocidade do momento aí, tá bom? 75 por hora é a velocidade do momento, ó, a gente chegou a 80, 80 por hora, certinho aí, queria dar uma seguradinha, não deixa passar muito não, porque, ah, não adianta né? Não, não adianta, subiu, não estou vendo ninguém atrás de ninguém aí, ah, já entrou no mato também, beleza, e aqui daria para ultrapassar hein, aqui daria, se ficar bom aí pessoal, nós vamos fazer mais vídeos assim, tá? Se ficar bom, nós vamos fazer mais vídeos assim, porque, eu gosto muito de coisas novas, tá bom? de novidades, e como eu gosto, eu gosto muito de compartilhar com vocês, então eu espero que, vocês digam aí para mim, como que está ficando, tá? Como que está o óleo, não é que é? Estou andando em uma charrete, o colega está querendo ir, é doidinho para ir, faixa contínua, curva, fica doidinho para ir, ah, meu Deus, já merece, já é meu povo, meus amigos e meus amigos, vai que vai né, nem acabou de sair da curva, você viu? aí ó, podia esperar chegar aqui ó, não, não podia, ele tinha que ir, né, ele tinha que ir, é isso aí, vai dar uns 6 minutos de vídeo, aí sim que fica bom, hein, planalto de Poço de Caldas, a hora que a gente sair da NB, que eu vou pegar um trecho ruim ali agora, hein, ver se eu faço um vídeo ali dentro também, na volta, né, tem uma coisa que eu descarregar lá, ver se eu faço aquele vídeo com a câmera ali embaixo, no coração dianteiro, é para vocês verem também, o trajeto que a gente passa, tá, aonde que é que o trovão azul anda, o trovão azul anda em autoestrada, mas também anda em estrada precária, ok? Então nós vamos fazer o vídeo lá, depois a gente vai saindo aqui, a gente volta desse jeito para fazer um, até a chegada de Poço de Caldas, tá bom pessoal? Até a chegada de Poços, é, fazer lá até, passando pela barreira sanitária, chegando em Poços de Caldas, aqui nós estamos passando bem de fronte, o clube da Uva, União dos Veteranos de Andradas, é, esse clube aí não vai dar para vocês verem, eu acho, porque eu estou lá direito, né, a câmera, a hora que pegar ele, vai pegar mais longe já, mas é um clube muito gostoso, sabe, não é clube, é um condomínio, né, é propriamente dito, é um condomínio, um condomínio de, de chácaras, é joia? Clube da Uva, um condomínio de chácaras ali, local muito gostoso, muito bom, tá, está branco aqui, gente, se a gente tivesse, esse clube aqui, daria certinho, mas não tem, fazer o que, é, gente, nós estamos já quase chegando, o trevo da, da ENB, tá bom, daqui a pouquinho, a gente chega por lá, aí nós vamos terminar o vídeo, ok, e aí, numa dessa, eu gostaria que você, deixasse seus comentários aí, pra mim, deixar seus comentários aí, o que, como que é, como que você está achando a imagem, o que você está achando, dessas posições da câmera, que a gente está colocando, eu sei que tem gente, que não gosta, não é, eu sei que tem gente, que prefere ela, do alto, tem muita gente, que gosta, então, eu estou, vendo com vocês, não sei, o que vocês acham, o que vocês acham, dessas posições da câmera, a gente está colocando aí, tá bom, para que a gente possa, pessoal, agradar, a todos, agradar a todos, eu vou usar a câmera aqui em cima, eu vou com suporte, um dia em cima da cabina, vou pegar ela, ali de cima, tá, e, vou pular atrás, vou pular em cima do baú, um dia, tá jóia, então, nós vamos testando, devagarzinho, para a gente ver, o que que vai dar, é isso aí pessoal, tudo de bom, tudo de belo, que Deus abençoe a cada um em particular, eu torço e espero, que você tenha gostado do vídeo, tá, nós vamos terminando por aqui, não esqueça de deixar o seu like, e o meu desejo, o meu desejo pessoal, é que o dia que você estiver assistindo, esse vídeo, seja um dia abençoado em sua vida, eu vou só contornar o trevo aqui, à direita, e aí a gente já vai terminar o vídeo, ali, ok meu povo, muito obrigado, pela presença, voltem sempre, que como eu sempre digo, a cabine, nós estamos de portas, e coração aberto, para recebê-los, tá, a cabine, é pobre, é humilde, mas é aconchegante, e acolhedora, até o próximo vídeo pessoal, que Deus abençoe, até o próximo vídeo,